Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Buscando montar um time com alma de Série B. O Vitória está se movimentando nos bastidores para reforçar seu plantel. Um dos primeiros jogadores a fechar com o Leão pode ser um velho conhecido da torcida. Trata-se do polêmico atacante Neto Baiano. Fontes ligadas ao Galácticos Online confirmaram o interesse do time baiano em fechar com um experiente atacante. Vale destacar que, atualmente, o rubro negro conta com quatro jogadores para posição. São, Léo Ceará, Maurício Cordeiro, Heron e Jonatas Belusso, que devem retornar de empréstimo. No entanto, as conversas com Neto estão mantidas. Em agosto deste ano, o Camisa 9 acompanhou o triunfo do Vitória diante do Atlético MG por 1 a 0 e revelou o seu desejo de encerrar a carreira no clube baiano. Além de ser torcedor, aqui vou encerrar minha carreira. Isso já é certo. Pretendo voltar, não agora, mas quem sabe em um futuro próximo estarei aqui para me tornar o maior artilheiro do Vitória, não só do Barradão, mas do Vitória. Isso é um desejo meu, revelou. No CRB deste 2016, o centroavante fez mais de 155 jogos e marcou 48 gols pelo time alagoano. Desde esse tempo em que esteve pelo time de Maceió, Neto Baiano conquistou duas vezes o Campeonato Alagoano no ano de 2016 e também de 2017. Neto Baiano é o artilheiro do Barradão com 88 gols em 216 partidas. Além disso, foi o autor do milésimo gol do Barradão. O tento histórico foi anotado contra o Atlético Mineiro, em partida válida pela Copa do Brasil, no dia 22 de abril de 2009. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br